Vamos lá pessoal, continuando a nossa maratona resolvendo as questões do Enem de 2019. Hoje a questão 140 do Caderno Amarelo. Então vem comigo. Nessa questão aqui, ele está nos pedindo o seguinte. Ele fala lá. E ele nos disse o seguinte. Considere que a hidrângia cor-de-rosa mais valorizada comercialmente em uma determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é dado por menos log de X na base 10. Então meu exercício provavelmente eu vou ter que mexer com logaritmo. Mas sem espanto. Vamos lá. Em que X é a concentração de íon hidrogênio, o nosso H+. Para produzir a hidrângia cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma qual valor. Então tá. Eu quero vender a cor-de-rosa com maior valor comercial, que ele nos disse que é com pH inferior a 8. Só que a gente tem que tomar o seguinte cuidado, pessoal. Por quê? Tem que ser inferior a 8? Sim. Só que também não pode ser inferior a 7. Por quê? Se for inferior a 7, ela já não é mais rosa. Ela seria azul. Certo? Então, esse nosso pH, ele tem que estar tendo essa oscilação. pH, ele vai oscilar entre 7 e 8. E esse pH é dado por menos log de X na base 10. Beleza. Para esse log nosso ficar positivo, eu vou multiplicar toda essa desigualdade, as duas igualdades, eu vou multiplicar por menos 1. Então, eu vou multiplicar esses valores por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, lembra que ou eu posso inverter as desigualdades para maior, ou eu posso inverter a ordem dos meus valores. porque vai ficar menos 7 e menos 8, só que menos 8 é menor. Então, eu posso colocar... Lembrando, eu posso escrever das duas formas. Só para demonstrar aqui. Eu posso colocar menos 7 maior que o log de X na base 10, maior que menos 8. Porque eu multipliquei por menos 1, eu inverto tudo, inclusive a desigualdade. Posso deixar dessa forma, ou eu poderia escrever, invertendo os valores. Menos 8, log de X na base 10, e permanecendo com o sinal de menor ao invés de maior. Qualquer uma das duas formas vai dar certo, beleza? Como eu já escrevi ali na coloração que a gente está resolvendo, eu vou deixar desse jeito, invertendo todos. Invertir os valores e invertir também as desigualdades. Beleza? Aqui, a gente vai usar uma propriedade que a gente, na época do colégio, praticamente não utiliza bastante, que vai ser a seguinte. A gente tem que, quando eu tenho uma base B e o log de X na base B, quanto que dá isso? A gente sabe que o resultado disso é o próprio X. Correto? A gente tem essa propriedade no logaritmo, que a gente praticamente não utiliza. Então, quando eu tenho uma base e o expoente é um logaritmo, a base desse logaritmo é exatamente a mesma base do que eu estou utilizando, o resultado é o próprio logaritmando. Certo? O resultado é o próprio X. E para que isso me serve aqui? Eu vou fazer o quê? Se eu tenho... A base do meu logaritmo é 10, eu vou elevar todo mundo... Na verdade, eu vou fazer todo mundo aqui virar um expoente de base 10. Então, isso aqui vai ficar com 10 elevado a menos 7, maior do que 10 elevado ao log de X na base 10, que é maior que 10 elevado a menos 8. Ok? O que isso daqui vai me dar? Eu tenho que 10 elevado ao log de X na base 10, o resultado é o próprio X. Então, o meu X tem que ser maior que 10 a menos 8 e ele tem que ser menor que 10 a menos 7. Beleza? Então, o meu X tem que assumir um valor maior que 10 a menos 8, valores maiores que 10 a menos 8 e valores menores que 10 a menos 7. Então, aqui a gente mata com a letra E de eu dei conta. Lembrando que nós estamos resolvendo o caderno amarelo do Enem de 2019. Confere tanto as alternativas como o número da questão de acordo com a cor do caderno que você está resolvendo. ekay? Eittä bonso! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.